Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras. Organização e tempo são duas ferramentas valiosas que podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos e a ter sucesso em nossas atividades diárias. Quando estamos organizados, sabemos exatamente o que precisamos fazer e temos um plano para realizar essas tarefas de maneira eficiente. Isso nos permite economizar tempo e evitar atrasos e confusão. Ter tempo também é crucial para o sucesso. Quando temos tempo suficiente para realizar as tarefas que precisamos, podemos nos concentrar e fazê-las com mais cuidado e atenção. Isso nos permite produzir trabalho de qualidade e evitar erros e falhas. Para aproveitar ao máximo a organização e o tempo disponíveis, é importante estabelecer prioridades e se concentrar nas tarefas mais importantes primeiro. Também é útil criar uma lista de tarefas e marcar as tarefas conforme são concluídas, o que nos ajuda a manter o foco e a ver o progresso que estamos fazendo. Além disso, é importante aprender a gerenciar o tempo de maneira eficiente. Isso pode incluir coisas como evitar distrações, criar horários de trabalho e estabelecer metas diárias ou semanais. A organização e o tempo são fundamentais para realizar qualquer tarefa de maneira eficiente e eficaz. Quando estamos organizados, sabemos exatamente o que precisamos fazer e como vamos fazê-lo, o que nos ajuda a economizar tempo e energia. Além disso, a organização nos permite aproveitar ao máximo o tempo que temos, fazendo mais em menos tempo. Para se organizar, é importante criar uma rotina e seguir uma lista de tarefas. Isso nos ajuda a ter uma noção clara do que precisamos fazer e nos impede de esquecer algo importante. Além disso, é importante estabelecer prioridades e focar nas tarefas mais importantes primeiro. Dessa forma, conseguimos realizar as tarefas mais importantes sem deixar que elas sejam adiadas por tarefas menos importantes. Outra forma de aproveitar o tempo de maneira eficiente é eliminar distrações e interrupções. Isso inclui desligar o celular ou colocá-lo em modo silencioso enquanto trabalhamos. Evitar checar redes sociais ou e-mails constantemente e procurar um lugar tranquilo e sem distrações para trabalhar. Enfim, a chave para fazer tudo e bem feito é a organização e o tempo. Quando estamos organizados e temos tempo suficiente para realizar nossas tarefas, podemos produzir trabalho de qualidade e alcançar nossos objetivos.